Top 3 projetos da Apokadot que você precisa ficar de olho. Um deles eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, mas tem um deles que tá muito fora do radar. Talvez seja inclusive uma gema, se você quiser, depois comenta aí o nome. A gente vai conversar aqui nesse vídeo e aí a gente faz uma análise mais profunda dele. E cada um desses projetos aqui, eles estão em uma área diferente. Então, 3 projetos pra ficar de olho. Eu acredito muito que possam vir a ganhar um bom volume aí no próximo ciclo de alta. Vamos lá logo pra esses projetos. Antes da gente avançar, por favor, se inscreva aqui no canal e ativa o sino. Isso ajuda o crescimento do canal. Você recebe esses nossos conteúdos aqui sempre em primeiríssima mão. Vamos lá. O primeiro desses projetos é a Akala. Akala eu já fiz a análise aqui no canal. Vou deixar aqui a análise pra você dar uma olhada. Akala é um Hub DeFi. O que é isso? Ele não é só um protocolo DeFi voltado pra swap, por exemplo, PancakeSwap. Nem um protocolo só voltado pra lançamentos. A PancakeSwap, inclusive, tem lançamentos também, mas tem projetos que são só pra isso. Não é só empréstimo, não é só stablecoin. Ele é tudo. Ele é tudo isso. E por que ele tá na primeira dos top 3 projetos na Polkadot que eu trouxe pra você? O fato de ser um Hub DeFi na Polkadot amplia muito a capacidade desse projeto. Pelo seguinte, a Polkadot é um centro e terão 100 parachains em volta dela. Qualquer um desses pontos é totalmente interoperável com os outros. E a Akala é uma dessas parachains e ela vai produzir stablecoin e vai ser o centro financeiro, o Hub Financeiro de todo esse ecossistema. Imagina só, a Polkadot, 100 parachains. Cada parachain é uma nova blockchain. Cada uma dessas novas blockchains com um monte de outros projetos dentro. Então, cara, tende a ter muita, muita, muita utilidade a Akala dentro do ecossistema Polkadot. Então, com certeza, com certeza, esse é um projeto que eu vou acompanhar de perto, porque pode crescer muito aí, principalmente no próximo ciclo de alta. Talvez bem além, inclusive, tá? Porque o Polkadot, apesar de já ter entregado bastante coisa, ainda tem muita coisa pra entregar o Polkadot e o ecossistema como um todo, beleza? Segundo projeto aqui do nosso top 3 é a Moonbeam. Talvez você já tenha ouvido falar da Moonbeam. Eu nunca fiz uma análise específica dela. Se vocês quiserem, comenta aí o que a gente fala. Só que a Moonbeam, ela é um protocolo focado em interoperabilidade. Mas como assim? Se a Polkadot já é interoperável, por que a gente precisa da Moonbeam? A Polkadot, ela é interoperável dentro do seu ecossistema, dentro dessa Polkadot, do centro ali, que é o Relay Chain, tá? Onde está a governança, a DAO, com a 100 parachains em volta dela. Só que ela não é tão interoperável assim com outros protocolos. E a Moonbeam vem pra ser interoperável, principalmente com a Ethereum, criando pontes específicas pra isso, inclusive sendo totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine. Ou seja, o que roda na Ethereum vai poder rodar na Moonbeam, que automaticamente já está rodando no ecossistema do Polkadot, já está interoperável com tudo ali, com taxas baixíssimas, principalmente, tá? Então a Moonbeam vem pra ser um protocolo de interoperabilidade dentro da Polkadot, que já é um protocolo interoperável. Então é outro vertente aí, outro nicho que eu acredito muito. Além das finanças descentralizadas, que é o caso da Kala, a parte de interoperabilidade, que é o caso aqui da Moonbeam, é uma ótima aposta aí pro próximo ciclo de alta. Moonbeam já foi listado em alguns grandes corretores, já tem ali a sua comunidade relativamente grande, não tão grande quanto a Kala, mas muito bem posicionada Moonbeam também. E o terceiro projeto do nosso top 3, esse projeto aqui, talvez você não conheça ele de fato. Esse aqui é aquele projeto que eu falei pra você, que muito provavelmente está fora do radar, mas que, cara, merece um asterisco gigante, merece um estudo profundo. Talvez ele vire uma gema lá na escola de cripto, não sei ainda. Quem é aluno vai descobrir em breve. Enfim, o projeto é o Efinity. Que projeto é esse? Ele foi projetado pela Engin, a Engin é uma outra blockchain, outra pessoal, tá? A gente pode falar deles depois. Eles foram projetados pela Engin com apoio da WebTrace Foundation. O que é o WebTrace Foundation? É uma fundação que injeta dinheiro nas paratinhas da Polkadot. Tem regras muito bem estabelecidas e muito claras, porque é bastante descentralizado todo o ecossistema da Polkadot. E eles investiram dinheiro pra desenvolver o Efinity. E o Efinity é uma blockchain de NFT de cadeia cruzada. O que é isso, Michel? É uma blockchain focada em NFTs. E aí, quando eu digo que ele é focado em NFT, é porque ele estará mais... Vou dar um exemplo aqui, vai ficar melhor. Imagina que você tem... Eu gosto de usar sempre carros que ficam muito transparentes o exemplo. Imagina que você tem um carro. Um carro, ele pode andar por diferentes rodovias. O carro, ele pode... Se você tem uma caminhonete, ele pode andar, inclusive, num trilho do trem. Vai andar pessimamente mal, mas anda. Só que o trem, ele anda maravilhosamente bem no trilho do trem. Por quê? Porque o trilho do trem foi feito pro trem. É o caso aqui da Efinity. Por ser uma blockchain voltada pra NFT, as NFTs transacionam mais facilmente com taxas muito mais baixas dentro desse protocolo. E aí, ele vem pra atualizar, inclusive, uma tecnologia utilizada no Ethereum, que torna muito caro as taxas envolvidas aí com NFT. Que lá no Ethereum, ele utiliza uma tecnologia que chama ERC721. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas de forma bem genérica. O ERC721 é a parte técnica ali por trás de um NFT. É como se fosse a tecnologia, a tecnologia por trás de um NFT. E a Efinity já traz pro protocolo dela uma nova tecnologia que é a ERC1155. Essa tecnologia dá novas possibilidades além de taxas baixas. Grande destaque aí pra possibilidade de criar tokens fungíveis e não fungíveis dentro do mesmo contrato. Como assim, Michel? Criptomoeda e NFT dentro do mesmo contrato é possível nessa nova tecnologia aí da Efinity. Então, é um projeto também... Repara que eu peguei três áreas totalmente diferentes. Uma financeira, uma de interoperabilidade e uma voltada pro mercado de NFT. São três projetos que eu estou de olho, que eu quero acompanhar. Esse terceiro, inclusive, uma possível gema aí. E todos os três estão dentro da Polkadot. Todos os três, inclusive, são interoperáveis entre eles. Por quê? Porque a Polkadot permite esse tipo de coisa. Ele permite que a Efinity se comunique com a Mumbin, se comunique com a Kala de forma natural. Como se estivesse todo mundo dentro da mesma rede, tá? Então, são projetos pra gente acompanhar aí. Se você tem algum outro projeto, principalmente da Polkadot, que você acha que vale a pena a gente dar uma olhada. Que você acredita que poderia estar aqui nesse top 3 ou, sei lá, num top 5. Comenta aqui embaixo. Eu acabo sempre aprendendo e descobrindo muitos projetos novos aqui nos comentários. Comenta aí que a gente faz essas análises. E a análise da Kala a gente já tem aqui. Mas da Mumbin e da Efinity eu não tenho análise completa aqui dela ainda. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que a gente faz essa análise também. Tranquilo? Um abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.